Beijos Silêncio das nossas palavras Nenhuma ternura Nossos mundos agora distantes Entre nós diferenças tão grandes Nossa cama pequena demais Pra errados amantes Beijos Sem o gosto da vida Uma estrada que não deu em nada Ficou dividida Somos dois corações em pedaços Ocupando os mesmos espaços Separados na mesma vontade De outros abraços Nossas noites ficaram tão frias Não sentimos o mesmo sabor Somos rumassos Quebrados ou vazios Carentes de amor Nossos sonhos viraram saudade De um tempo que não existiu Somos pedras perdidas jogadas No fundo de um rio No fundo de um rio Sem o gosto da vida Sem o gosto da vida Nossos braços Nossas noites ficaram tão frias Nossas noites ficaram tão frias Nossas noites ficaram tão frias Não sentimos o mesmo sabor Nossas noites ficaram tão frias Somos vivos Em pedras quebrados ou vazios Carentes de amor Nossos sonhos viraram saudade E um tempo que não existiu Somos pedras perdidas Jogadas no fundo de um rio Um beijo